Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que está acontecendo com a economia do Reino Unido? Acompanhe com a gente. O Reino Unido está passando indiretamente por alguns desafios econômicos. Nós costumamos dizer que ele vem passando, basicamente, por um ciclo de baixo crescimento, baixo investimento e, consequentemente, um elevado pessimismo. Basicamente, outros países, como Estados Unidos, Alemanha e França, têm seguido uma trajetória de crescimento muito maior do que a do Reino Unido. Portanto, a grande pergunta que se faz é, mas afinal, o que está acontecendo com o Reino Unido? Será que os nossos amigos britânicos ficaram para trás? E é justamente isso que eu quero discutir com vocês, principalmente do ponto de vista econômico. Vamos lá! O primeiro ponto que nós precisamos falar diz respeito aos salários reais. Basicamente, desde 2010, nós estamos vendo uma queda nos salários reais. Ou, em outras palavras, nós estamos dizendo que o nível de preços da economia britânica tem crescido muito mais do que o nível dos salários. Portanto, o trabalhador tem sentido isto na pele, ou seja, uma perda do seu poder de compra, uma vez que nós estamos tendo, basicamente, salários reais decrescentes ao longo do tempo. Olha só que interessante. De um lado, nós estamos vendo salários reais praticamente estagnados, se não seguindo uma trajetória decrescente no Reino Unido. E, do outro lado, o próprio Tesouro costuma dizer que o crescimento econômico não tem sido tão mal assim. Quando falo de crescimento econômico, estou me referindo ao PIB. Porém, parte do crescimento econômico advém justamente do aumento da população. Nas últimas duas décadas, só para termos como referência, em função da migração líquida, a população do Reino Unido saiu de 59 milhões de habitantes para pouco mais de 67 milhões. Olha só, se eu olho o crescimento do PIB, pode dar um sinal positivo. Porém, com o aumento da população, quando eu olho para o PIB per capita, isso nem sempre é um bom sinal. Portanto, estamos vendo uma queda do PIB per capita, redução dos padrões de vida e, do outro lado, salários minguando. Ou seja, isso levanta um ponto de atenção. Eu quero continuar falando com vocês sobre a questão do PIB per capita. Se nós avaliarmos uma série histórica consistentemente, apesar dos ciclos, sabemos, o Reino Unido vinha tendo ganhos no PIB per capita. Porém, quando olhamos para a última década, depois de uma forte queda, basicamente o que nós estamos vendo é um PIB per capita andando de lado no Reino Unido. Desta forma, isto reforça a mensagem que eu mencionei com vocês. Salários reais estagnados, padrões de vidas também não tão confortáveis. E isso se reflete no que nós estamos vendo num PIB per capita que foge da trajetória e da tendência histórica do Reino Unido e praticamente anda de lado na última década. Veja, falamos de salários reais basicamente estagnados, falamos de PIB per capita também basicamente estagnado, mas vamos olhar também sobre o PIB. Lembre-se que eu falei que o PIB crescia em função, inclusive, do aumento populacional. Mas o que chama a atenção é que justamente nos meses subsequentes ao da pandemia, a economia do Reino Unido foi a que teve o maior tombo comparativamente a outros países, tais como países da zona do euro. E à medida que a pandemia foi se dissipando e a recuperação acontecendo, esta recuperação também tem ficado abaixo de países da zona do euro e também dos Estados Unidos. Peraí, Haroldo, esse vídeo então é um cavaleiro do apocalipse para a economia do Reino Unido? Calma, temos uma boa notícia. A boa notícia diz respeito ao desemprego. O desemprego, ele continua relativamente baixo no Reino Unido. Quando nós avaliamos uma série histórica, é interessante perceber que ele sai de um patamar de mais de 10% de taxa de desemprego para os níveis atuais de próximo a 4%. Apesar de termos uma taxa de desemprego relativamente baixa, tem um ponto de atenção. O Reino Unido enfrenta dificuldades para encontrar mão de obra qualificada em alguns setores. Isto abre algumas questões que nós chamamos de distanciamento social e criando um abismo cada vez maior no mercado de trabalho. Em outras palavras, quando eu mencionei no início do nosso vídeo de que nós estamos tendo salários reais estagnados, Isso é importante perceber que é na média. Portanto, nós estamos criando cada vez mais um distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. Aliás, no Reino Unido, as questões de propriedade para os mais pobres têm sido cada vez mais difíceis, tanto do ponto de vista de acesso quanto de aquisição. Algumas pessoas podem dizer, Haroldo, mas não é justo fazer esta análise em relação ao Reino Unido? Por exemplo, considerando o choque do petróleo, considerando o Covid, é importante lembrar que tem um outro evento que causa impactos negativos atualmente sobre a economia do Reino Unido. E isso diz respeito ao Brexit. Quando nós olhamos para a economia do Reino Unido, ela era uma das economias mais abertas e expostas ao comércio internacional. Porém, com o Brexit, o que nós estamos vendo é um aumento de tarifas, regulamentações e imposições de novas regras ao comércio que até então não existiam. Portanto, se antes o comércio era um dos catalisadores do crescimento do Reino Unido, hoje ele já acaba atuando como restrição em função das questões associadas ao Brexit. Veja que situação. Com o Brexit, nós estamos perdendo uma fortaleza, que era justamente o comércio com outros países. Do outro lado, também com o Brexit, isso elevou o nível de incertezas para com a economia do Reino Unido, o que do outro lado fez reduzir os níveis de investimentos. É interessante observar que estamos enfrentando restrições de comércio, redução de investimentos e, ao mesmo tempo, o governo está tendo sérias dificuldades para se financiar, levando a aumento de impostos. Eu estou falando com vocês sobre aumento de tributos no Reino Unido. Porém, antes, é interessante avaliarmos a trajetória da dívida pública como porcentagem do PIB. Ela já atingiu 33% do PIB no Reino Unido, porém hoje supera mais de 100% do PIB. Olha só, um país que está envelhecendo, sofrendo restrições comerciais, baixos níveis de investimento e, além disso, com aumento do endividamento público. Isto leva a uma grande preocupação. Afinal, só abre um caminho ou redução dos serviços públicos prestados pelo governo ou, do outro lado, aumento justamente destes impostos. Para fecharmos os grandes desafios que eu comentei aqui com vocês da economia do Reino Unido, vamos olhar a taxa de câmbio. Esta é uma variável que mostra justamente como a economia do Reino Unido vem perdendo força ao longo do tempo. Quando eu falo que a economia do Reino Unido vem perdendo a sua força, vamos avaliar a trajetória da libra esterlina em relação ao dólar ao longo dos últimos anos. Basicamente, nós temos percebido uma depreciação da taxa de câmbio. Ou, em outras palavras, a libra esterlina perdendo força em relação ao dólar. Bom, pessoal, hoje nós discutimos basicamente o que está acontecendo com a economia do Reino Unido. Vocês perceberam que não é uma situação econômica fácil. Basicamente, hoje nós podemos comparar o Reino Unido muito mais com a Itália do que comparávamos anteriormente com os Estados Unidos. Há uma série de desafios econômicos a serem vencidos. Um deles é o próprio Brexit. Porém, o grande desafio será como catalisar o crescimento via produtividade. Esse, de fato, será o grande desafio da economia do Reino Unido para os próximos anos e certamente será a cena dos nossos próximos capítulos aqui do Economicamente. Valeu!